Gente, que caos São Paulo viveu nesses últimos dias com o apagão. Menos de uma hora de chuva, poucos minutos de vento forte. Eu estive lá, gente, durante o apagão, em comunidades, conversando com as pessoas, vi árvore que caiu dentro da casa de gente, vi as dificuldades que todo mundo enfrentou. E olha que a gente nem tá na estação de chuva pra valer. Quando a gente chegar na época de chuva mesmo, o que vai acontecer se a cidade continuar do mesmo jeito que tá? Não adianta o prefeito não assumir responsabilidade e ficar jogando culpa em todo mundo. No vento, na chuva, no lula. O problema aqui em São Paulo é o descaso e falta de prefeito. São Paulo nunca teve um orçamento tão grande como tem hoje. E nunca investiu tão mal o seu dinheiro. Por falta de cuidado com coisas básicas, como a poda de árvore, o manejo arbóreo, teve gente que sofreu muito no escuro, que perdeu dias de trabalho. Gente que teve que jogar fora tudo que tinha na geladeira. Inclusive remédios caros que precisam de refrigeração. Comerciante que perdeu todo o estoque. Teve até gente que perdeu a vida. É inaceitável que a cidade de São Paulo tenha mais de 7 mil pedidos de poda de árvore sem ser atendido. Gente esperando há um, dois anos pra podar uma árvore. Liga pra 156 e não tem resposta. Eu sei como fazer pra resolver essa questão. Presta atenção, porque eu vou apresentar um programa de ação simples e básico. Não é inventar a roda. Que tal canse da mão do que um prefeito comprometido com a cidade pode e deva fazer. Uma cidade como São Paulo tem todas as condições de monitorar digitalmente a saúde das suas árvores, como já fazem várias outras grandes metrópoles do mundo. Saber através de um monitoramento eletrônico quais árvores precisam de poda. E mais importante, as árvores que estão correndo o risco de cair em uma situação de chuva ou vento forte. E que portanto não é só poda, é remoção. Existe hoje inclusive tecnologia de monitoramento via satélite e que identifica a saúde das árvores. Isso já está sendo usado em várias cidades do mundo. Aqui gente, nada. Uma outra coisa fundamental é a gente construir um programa municipal de manejo de árvores. Ou seja, garantir que desde o plantio até a manutenção e a poda das árvores, obedeçam uma lógica que seja determinada não pelo acaso, mas por gente que entenda do tema. Precisa de planejamento e usar inclusive o saber técnico de servidores de carreira da prefeitura que estão hoje subaproveitados. O Ricardo Nunes não está nem aí para esse tipo de coisa. Ele é o rei da gambiarra, do improviso e campeão do mínimo esforço. A gente também vai priorizar as obras que garantam infraestrutura verde e áreas permeáveis. Menos cimento, mais áreas verdes. O que isso quer dizer? Que a gente vai fazer com que São Paulo caminhe no sentido das chamadas cidades esponja. Que são cidades cuja cobertura verde permite que a água das chuvas seja absorvida e tenha um escoamento adequado. Eu não estou chutando, gente. Eu fui estudar essa questão a fundo e conversar com especialistas. Eu tenho na minha equipe gente que conhece isso e que estudou a vida toda. Eu fui lá ver com os próprios olhos cidades do mundo inteiro que implementaram esse sistema com grande sucesso. As grandes metrópoles globais estão se adaptando e se preparando para os eventos climáticos extremos. São Paulo está parada no tempo. O resultado é esse que a gente está vendo. O prefeito não faz poda de árvore? Talvez porque não tenha nesse ramo nenhum compadre dele com uma empresa contratada pela prefeitura. Também não tem feito manutenção adequada em córrego e piscinão. Coisa básica de zeladoria. Daqui a pouco, quando a época da chuva chegar para valer, a cidade pode pagar um preço alto por isso. Pode, mas não vai. Porque a partir de 1º de janeiro a gente vai ter uma prefeitura atenta às mudanças climáticas e pronta para enfrentar de forma inovadora, tecnológica e criativa esses novos dilemas que a situação do nosso planeta está colocando para todos nós. Para tudo isso poder virar realidade, vem com a gente no 50 de Avento Sante. Vamos, é Marta, é 50, vamos juntos São Paulo!